E no 557 do HCC, Senhor, a Ti rendemos louvor. Senhor, a Ti rendemos louvor e gratidão. Os servos que Tu chamas, que Teus obreiros são. Os campos já branquejam e vamos trabalhar. São os que semeiam, são os outros a sefar. Somente a Ti complete, se feliz escolher. Envie as Teixam amantes conforme o Teu querer. Saúde dá-lhe sempre e firme convicções. Fieis obreiros mandam com limpo os corações. Conforto os terminestros nas dores e aflições. E torna a realidade Seus sonhos e visões. Confira-se o trabalho com bênçãos silenciais. Que ajuda tenham eles de mãos e mão reais. Que tenham esperança, amor e muita fé. Que em rotas eles fiquem seguros e de pé. Que façam Teus serviços. Que a todos proclamando a graça do Senhor.